Olá, bem-vindos! Faça a favor de entrar! O que gostei mais do dia de hoje foi agora esta sessão que tivemos aqui no Amfiteatro, em que toda a gente veio aqui dizer o que é que tinha gostado mais da formação do Ensónias B e foi isso que eu gostei realmente mais. Ensinamentos, muitas coisas que muitas vezes não passam pela tela do computador e então nós precisamos mesmo, mesmo, mesmo destes. O que é que aprendeste aqui hoje? Qual foi a coisa mais relevante que aprendeste hoje? Disciplina e confiança. Dentro das minhas dificuldades tirei algumas dúvidas e fiquei elucidado e ver que todos todos nós temos sempre algo para aprender e todos temos algo para ensinar. É indescritível o que eu estou a sentir, o que eu estou a aprender, a vontade que eu estou de pôr tudo isto em prática. Realmente, ter um grupo que nos apoia, que nos ajuda em todos os passos, não tem preço. É desfrutar a vida, fazer a diferença.